E aí Olhe, eu não estou brincando Foi, só isso... Mas que porra Essa gravação é horrenda, como eles podem fazer isso com pessoas? Acharam isso no meio do rio Oi senhor, o que você quer? O que você disse comigo? Eu estou aqui por causa que você não fez a procura do corpo da minha filha direito Então vem aqui encontrar O que é isso? Calma, calma Você não me chama assim seu merda Aqui é a polícia Lixo Lixo, mano Seu bosta Acho que é quem hein seu velho Seu lixo, tá falando com a polícia Nossa, caralho Encontrei o filho O pão da sua filha Fiquei três olhos Curando Com os outros caras E ainda vim reclamar Oxi Vou embora daqui Tem que encontrar Ir lá no rio Ver Esse tal desse caso Parece ser um caso bem profundo Os caras fizeram até uma gravação Deixa eu trocar o carro Os caras fizeram até uma gravação Isso é impossível Mas eu tenho aqui Que louva Ah, cheguei Mas até que não é longe Ah Até que a ponte é bonita Deixa eu pegar minha doze Ok Foi aqui que aconteceu Meu Deus 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 Cada vez que eu estou aqui Ai, tudo bem E aí, outro cara. Então fui aqui e encontraram uma fita. Nossa, deve ter demorado para achar. Se eu poderia ir lá embaixo, ver se tem alguns corpos. Ninguém daqui sabe nadar. Eu tô falando uma coisa ali. Ok, ok, eu vou ir lá depois. É, realmente. É muito estranho. Então, me dá a lanterna aí. Eu vou ir lá embaixo para vocês. Eu amo aqui a lanterna. De nada. Obrigada. Vai lá embaixo, hein. Agora eu vou ir lá. Uhul! Woo! Woo! O que é isso? Aaaaaaah! Sim, sim, tá lá, tá lá o corpo, mas só tinha um, um. Ai, merda. Nossa, eu tô me assustando, cara. O corpo tá lá embaixo. Ok? Sim. O corpo tá lá embaixo. Obrigado por você ter ido lá. Não, eu não achei o outro corpo. Só tem um. É, sim. Tá complicado, bicho. Ah, eu vou embora daqui. Vou investigar a cidade. Aquilo que eu vi é terrorizante. Talvez eu ache... A gente tem que achar quem fez isso. Provavelmente mora numa rede de Jesus. E aí, CJ, como que tá a vida? Tá ligado? Tá tudo bom aí? Ah, desculpa. Então, eu vim fazer uma pergunta. Você conhece essas duas pessoas aqui da foto? Sim, sim, sim. Elas moravam aqui, só que... É que aconteceu uma coisa... Várias pessoas estão falando que elas mudaram de casa. Ah, elas mudaram de casa. Acho que elas mudaram. Então, elas... Realmente, elas devem ter mudado de casa. E aí, cara, você também sabe de alguma coisa? Você é aí atrás? Mas eu... Eu sei, gente. Esses caras ali morreram. Não, não, eles morreram não, né, cara? Não, não, não. Tá bom. E aí, tchau, CJ. Você foi muito maneiro hoje. Obrigada aí pelas informações. Tchau. Tchau. Obrigado. Tchau. Ok. Oi, eu tenho uma pergunta pra fazer pra você. Eu queria saber se você conhece dois caras, sabe? Ó, eu mostrei aqui. Deixa eu mostrar pra você aqui. Ó. Ah, deixa. Desculpa aí. Minha antiga casa. E aí, caras, tudo bem? Voltou pra comunidade. Vai com você. E aí, João? Ah, você de novo aqui? Então, então, João, eu queria fazer um negócio com você. O quê? Me matar? Não, você poderia me passar uma fita? Uma fita que tem você matando um cara. Que matando o quê? Matando um cara. Por favor, me passa o telefone. Passa o telefone digital. Onde está? Todas as mortes que você matou. Obrigado. Ah. Deixa eu ver aqui. Mas não mostra pra ninguém. Por favor, não faz isso comigo, não, cara. Não faz isso comigo, velho. Não faz isso, cara. Cala a boca, moleque. Eu não tô nem aí. Você vai morrer, seu velho. Cala a boca. Cala a boca não, moço. Não, não faz isso comigo. Eu só fui lá pedir. Eu fui lá e soube. Qual é a sua última palavra? Cala a boca. É pra você ver, nunca mais fazer aquilo comigo. Porque eu odeio vontade de explorar a sua cabeça. Eu te odeio. Ele calou a boca, finalmente, cara. Matou, matou. Já matou, cara. Chega, chega. Eu não tô nem aí. Calou a boca dele já, cara. Já calou a boca desse moleque da puta. Calou a boca? É, ele já calou. Explodiu a cabeça dele também. Me explica isso. Seu lixo. Seu bosta. Olha o que você fez, pô. Você matou milhão de gente, cara. Matou um monte de gente. Que que é isso, velho? Matou um monte de gente. Você e seus amigos. Aqueles caras lá não eram meus amigos, não. Cadê? Deixa eu pegar essa arma aqui. Vou metralhar vocês. Seus filhos da mãe. Seus filhos da mãe. Olha o que você fez. Olha o que você fez. Vocês mataram um monte de gente, cara. Vocês e o João. Meu Deus do céu, velho. Morre. Morre. Eu vou matar todo mundo aqui. Que fez essa merda. Essa merda. Cadê? Cadê? Cadê você também? Eu vi você no vídeo. Você vai morrer, cara. Você vai morrer. Todo mundo se viu morrer. Cadê? Cadê os caras da família? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Isso. Morreu. Calou-se a boca. Vocês fizeram... Vocês calou a boca igual o vídeo. Ai, merda. Ai. Mostra. O cara está atirando em mim. Cadê? Vem cá, senhor. Merda. Está atirando no cara. Não. Está atirando no cara. Isso, mostra. Cara, você está bem? Você está bem? Ai. Ai. Não. Por favor, não me mata. Não me mata. Não me mata. Não me mata. Oh, seu louco. Os caras estavam atirando em você, cara. Não sei por que, mano. Eu vou embora daqui. Cadê aquele telefone? Eu vou pegar o telefone com o próprio. Para provar as bostas que esses caras fizeram. Seus lixos. Esses merda. Que louco. E aí, senhor. E aí. Quer saber? Sejão, você também participou, né? Ai. Deixa eu pegar o vídeo aqui. Tchau, João. Seu merda. Vou embora daqui. Você é louco, velho. Esse lugar é mentinhoso. Mataram um monte de gente. Inocente. Inocente. Tchau, CJ. Tô vazando. Tá bom. Adeus. Fica com Deus. Você também, CJ. Tchau. Tchau. Tô indo embora daqui. Desse lugar.